Olá pessoal, eu sou a Jéssica Carolina e hoje venho falar um pouco para vocês sobre o repositório de geoinformações WebGIS Dourados. O Web Geographical Information System é um sistema de informações geográficas na web que é disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Dourados. É uma plataforma digital dinâmica para consulta quanto ao zoneamento, sistema viário, informações cadastrais de lotes, além de outros dados geográficos do município. Agora, para quem deseja conectar o seu QGIS com o repositório de geoinformações WebGIS Dourados, ao invés de acessar o WebGIS e fazer um download de dezenas de camadas vetoriais ou matriciais, você pode trabalhar com esses webserviços através de uma URL, que é um endereço eletrônico onde você conecta no QGIS e pode escolher as camadas que você deseja utilizar no seu trabalho. Para tanto, podemos trabalhar com dois padrões do OGC, que é a Open Geo Special Consortium. Ela basicamente estabelece os formatos WMS, que é a WebMap Service. Ela rasteiriza a informação e a transporta com uma imagem. E a WFS, que é a Web Future Service, ela transporta a geometria e os atributos daquele vetor. Agora, vamos ver como utilizar os dados do WebGIS no QGIS. Você deve clicar aqui em Serviço WMS, copiar esse endereço eletrônico e agora vamos abrir o QGIS. Com o QGIS aberto, você deve clicar em Camada, Adicionar Camada, Adicionar Camada WMS. Vai abrir uma caixa. Ao abrir a caixa do gerenciador, você deve clicar em Novo, dar um nome para a sua conexão, vamos chamar de WebGIS Dourados. No URL, você cola o endereço eletrônico e clica em OK. O próximo passo é clicar em Conectar. A partir daí, vai aparecer todas as camadas disponíveis. Agora, você deve escolher as camadas que você deseja trabalhar e adicioná-las. Então, agora, como um teste, eu vou deixar algumas camadas disponíveis aqui para a gente ver. Eu vou deixar a camada de limite do município, região urbana, logradouro e ortofoto. Então, aqui a gente consegue observar o limite do município à região urbana. Aproximando aqui, a gente consegue ver o nome dos logradouros e, a partir daí, utilizar esses dados para algum trabalho mais complexo.